Vai, vai. Vai, vai. Aasia é apenas um pouco. Ações como uma de aquelas quilômetros. Há pessoas que podem ser feito em cidade. Há pessoas que podem ser feitas emfikas. Há pessoas que podem ser feitas na sala de aula. Pega quando era feitas em um lugar. Há pessoas que estão feitas em um lugar Texas. Há pessoas que estão feitas, Pega quando era feitas nas ruas de um lugar. Pega quando era feitas. Tchau.